Oi gente, tudo bom com vocês? Eu não aguento mais vocês. Vai, todo mundo, não aguento mais vocês. Recentemente o STF retomou o julgamento sobre a proibição de LGBTs, principalmente homens gays e mulheres trans e travestis, doarem sangue. Eu mesmo adoraria poder doar sangue, por ser doador universal ou negativo, como por todos os requisitos pra isso. Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Poderia ajudar a salvar várias vidas por aí, mas acho tenso, né? Eu tenho que mentir sobre quem eu sou na hora da entrevista ali da triagem, fora que além do desrespeito comigo mesmo, se eles desconfiam, por exemplo, que eu tô mentindo, eles podem até coletar o meu sangue pra evitar qualquer constrangimento, mas acabam jogando fora depois, mesmo que todo sangue doado seja testado. Um estudo revelou, inclusive, que o Brasil deixa de arrecadar 18 milhões de litros de sangue por isso. Mas afinal, por que exatamente é proibido doar sangue? De onde que vem essa medida? Isso seria preconceito? Será que tem alguma explicação científica? Existe algum perigo em liberar doação de sangue por LGBT? Bom, são várias dúvidas que eu mesmo tenho sobre esse assunto, então vou conversar com pessoas que já passaram por isso e também com o especialista no assunto, o infectologista Rico Vasconcelos. Antes disso, já deixa aqui embaixo seu joinha, comenta o que você achou desse vídeo, se você já teve doação recusada, o que você acha desse assunto, se inscreve também no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho e vamos lá. Então, tudo começou em 2011, que foi quando eu tentei doar sangue no hemocentro aqui de Brasília. E aí eu tinha 18 anos na época, estava bem no comecinho da faculdade e fui junto com um namorado e um outro casal de amigos hétero. Minha mãe teve um câncer de útero e ovário, né? E aí ela começou o tratamento de quimioterapia. Quando ela começou, já tinham falado para fazer essa doação. Fui na clínica para fazer a doação e tem aquela entrevista, né? E fiz a entrevista e uma das coisas que eles perguntam é sobre relações sexuais. Toda vez que eu vou no EMOP, que no caso aqui é de Pernambuco, eu tenho que de fato dizer que sou heterossexual para poder evitar que o meu sangue seja descartado, sabendo que aquele meu sangue pode ajudar outras quatro pessoas, mais ou menos. Eu falei, não, não, eu sou gay e assumido e tenho relações sexuais com outro homem. Ela me olhou e falou, olha, é o seguinte, não podemos fazer essa doação. Aí ela me explicou o motivo, só que eu falei, mas é aqui, é para minha mãe no caso. Nós não conseguimos doar sangue, mas o casal hétero conseguiu. Eles focaram mais na parte das tatuagens. E ela ainda comentou sobre isso, ah, você tem tatuagem. Eu falei, não, mas calma, tatuagem eu tenho há anos, então eu sei que não interfere a nada. E a sua primeira pergunta era se eu era hétero ou gay. Então deu para ver que ela tentou sair um pouco, ainda mais que eu falava, é minha mãe. Não focaram muito nessa questão de ser trans, entendeu? Não sei se para não chegar a tocar nesse assunto. Ela não explicou muito bem, ela só falou que tem uma lei que proíbe que gays dão em sangue. Você já falou que é bi e aí eles negaram? Não, eu nunca cheguei a falar que eu era, porque como eu já sabia por muitos amigos que são da área de saúde, que também fazem parte do grupo LGBT, para evitar esse descarte, eu preferia omitir a minha orientação sexual verdadeira, né? Para poder conseguir realizar a doação 5%. Eu comentei com ela assim, olha, mas eu acho que, independente se eu mentisse hoje, se eu não falasse para você isso, vocês iriam coletar meu sangue e iriam fazer um teste como vocês fazem para todo mundo, inclusive para os héteros. E ela falou, é não, mas não é possível, não é assim que funciona. Eu falei, então eu não posso doar para minha mãe. Como que você se sentiu? Na época eu não entendi muito bem, né? Saí de lá bem triste, eu e meu namorado, né? O casal nosso, a gente ficou esperando o casal sair de lá, o casal hétero, eles doaram normalmente. E tipo, eu faço faculdade de farmácia, então assim, na minha cabeça não tem um porquê, né? Eu estar sendo barrada por conta disso, né? Até porque na hora que vai fazer a transfusão em si, ou para arquivar esse sangue no banco é feito todos os exames, né? Para provar a pureza desse sangue. E meu irmão foi, meu irmão é hétero e é casado. E ele fez a doação, a minha cunhada fez a doação, e eu não fiz. Quando eu voltei para casa, a minha mãe perguntou, e aí, deu certo? Eu falei, olha mãe, poderia até mentir, mas não deu certo. Ela falou, mas por quê? Não conseguiu achar? Não, não, fiz, mas você faz uma entrevista. Ué, mas você tem algum problema de saúde? Eu falei, não, porque eu sou gay. Ela, não acredito. Não estou acreditando que você não pode fazer isso por ser gay. Isso é uma medida preconceituosa ou se tem alguma explicação científica? Oi, tudo bem? Meu nome é Rico Vasconcelos, eu sou médico de sexologia aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu trabalho já faz bastante tempo com HIV e com prevenção de HIV. De onde vem a ideia de proibir a doação de sangue por homens gays? Vem lá da década de 80. Na década de 80, começou a ter muitos casos registrados de uma doença nova, a AIDS. Em alguns anos, havíamos descoberto que era transmitida por um vírus chamado HIV. E bem no comecinho, não existia nada. Não tinha tratamento, não tinha antirretroviral. O primeiro caso de HIV, de infecção por HIV, foi descrito no mundo no ano de 81. O primeiro exame de HIV em 85. Entre 81 e 85, eu não tinha como saber se eu tinha pego. Então, lá na década de 80, o que havia para você tentar reduzir a chance de haver transmissão de HIV por via transfusão de sangue? Proibir a população gay, que era aquela que concentrava a maior parte dos casos de doar sangue. Aquele exame lá de 85, que foi o primeiro que foi aprovado para diagnóstico da infecção por HIV, tinha uma janela imunológica que girava em torno de um ano. Então, um ano depois de eu transar com uma pessoa, se eu fizesse o exame e ele estava negativo, eu poderia dizer com certeza que eu não tinha pego o HIV dele. Conforme toda a ciência do HIV começa a ser desenvolvida... Hoje em dia, a gente tem PrEP, tem PEP. A gente sabe que tratando uma pessoa que vive com HIV, você faz com que ela deixe de transmitir o seu vírus. Com duas semanas, você já consegue saber se uma pessoa pegou HIV ou não. Então, chegou uma hora que essa recomendação começou a ficar um pouco ultrapassada. Em 2015, nos Estados Unidos, eles mudaram a recomendação e falaram que tudo bem, você pode ser gay, mas você só vai poder doar sangue se você tiver ficado um ano sem transar com ninguém. De onde vem essa recomendação de um ano? Os exames que conseguem diagnosticar uma infecção por HIV, 10, 15 dias, já começa a vir detectável. Aí você começa a entender que não é baseado apenas em ciência, a restrição. E sim em preconceito, sim. Todo sangue que é coletado, ele é examinado, não é? Então, por que eles são tão restritivos? Se o sangue vai ser examinado... Você acabou de mostrar a prova de como existia, nessa determinação de 2015, lá nos Estados Unidos, um pouco de preconceito, um pouco de discriminação. Essa portaria, ela é desatualizada não só para gays, mas para todos. Ela parte de um pressuposto, Pedro, de que a única estratégia, ou as únicas estratégias eficazes de prevenção contra o HIV, são a abstinência sexual e a heterossexualidade monogâmica. Ele não fala sobre camisinha, não fala sobre PrEP, PEP, sobre carga viral indetectável. Então, para mim, a discriminação está na não atualização dos seus critérios. Trabalhando na área de saúde, sendo médico infectologista, lidando diretamente com esse assunto, e considerando essas estatísticas, você acha que é seguro ou existe algum risco real em se liberar a doação de sangue? Não é só liberar a doação para os gays. Eu achei importante também que seja feito esse tipo de comunicação que a gente está fazendo aqui, para que as pessoas não usem o banco de sangue como centro de testagem. Tem gente que faz isso, vai doar sangue para ver se o sangue está ok? Esse é o grande problema do banco de sangue. Se eu vou doar sangue, as pessoas olham para mim e sorriem. Se eu vou num centro de testagem, é bem possível que eu seja olhado feio pela pessoa que está passando na calçada. É bem possível que se eu falar ali na entrevista do centro de testagem que eu transei sem camisinha faz cinco dias, é bem capaz que eu leve um sermão, sei lá quem é que vai estar ali de profissional de saúde que vai me atender. Então, existe uma legião de pessoas que acabam, equivocadamente, usando o banco de sangue como centro de testagem. E aí, tipo, o vírus vai se desenvolver no corpo da pessoa que receber, cara, que desespero. Sim, sim. Com que frequência isso acontece? Teve um trabalho apresentado agora em março, no Congresso Mundial de HIV, nos Estados Unidos, depois de 2015. E ele encontrou que uma bolsa de sangue tinha HIV a cada três milhões de bolsas de sangue doadas. Se a pessoa quiser fazer testagem, busque um autoteste de HIV na farmácia ou no SUS, nas cidades que já estão distribuindo. Testagem de IST tem que ser feita no centro de testagem e não no banco de sangue. E é assim que você consegue reduzir ao máximo aquele risco residual de transição de HIV numa bolsa de sangue. Não é restringindo as pessoas de doarem sangue, não é? Porque aí que está a discriminação, na minha opinião. E não é proibindo o gay de transar que você consegue diminuir esse risco. E sim educando as pessoas em onde fazer o teste de IST, caso você tenha medo de pegar uma. Mesmo você tendo sua identidade desrespeitada com base nessa medida, mesmo você sendo impedido em razão disso, por que você gostaria de doar sangue? Não, eu gostaria de doar sangue, já tentei algumas vezes, mas sempre teve esse problema. Então, pra eu não ter que passar por isso de novo, e eu me sinto um pouco bem pelo que eu acredito e tudo, mentir, não adianta muito. Eu poderia chegar e falar e mentir, como eu já vi até no seu canal, muita gente até respondeu. Ah, eu minto, eu falo que eu sou hétero. Eu gostaria de doar sangue primeiramente porque eu acho que todas as pessoas que querem fazer essa ação, que é uma coisa muito bonita, ter esse ato de solidariedade, elas não deveriam ser impedidas simplesmente por ser quem elas são. Então, é meio que sem lógica, né? Então, por que eu não poderia ser uma pessoa doadora para auxiliar no aumento desse banco de sangue? Eu acho que poucas pessoas que fazem essa doação, por mais que tenha as pessoas que fazem, sempre está faltando. Não supri a demanda, né? Então, eu acho importante, eu acho que a gente tem sim que fazer por onde uma hora ou outra a gente pode precisar também, né? Então, às vezes eu vejo uma campanha publicitária imensa do EMOP para conseguir pessoas doadoras e as pessoas não querem doar, enquanto existem milhares de pessoas que são no grupo LGBT dispostas a fazer essa doação e eles daí não estão aceitando.